Os avanços em reprodução humana assistida. Esse é o título do livro do médico paulistano Roger Abdel-Massi, que veio ao Natal para o lançamento da obra. É sobre o tema que eu converso agora com o próprio autor. Bom dia, doutor. Bom dia. Essa dificuldade de fertilização é um problema que acomete hoje 20% da população mundial. O que está acontecendo? O que provoca a infertilidade? Olha, nossas mulheres, o que mais tem provocado hoje são os problemas de endometriose, que é uma patologia dos tempos modernos, problemas de ovário policístico, infecções que apareceram já, talvez, na puberdade. E nos homens, varizes nos cestículos e também infecções. E por que isso acontece hoje com mais frequência? Eu acho que essa frequência é muito mais pelo diagnóstico mais apropriado, porque o índice de casais sem filhos sempre foi mais ou menos alto, mais ou menos igual. Então é que nós estamos detectando mais. Algumas patologias foram corrigidas e outras estão aparecendo, como eu lhe disse, essa doença dos tempos modernos, que o estresse leva a mulher a ter esse tipo de doença. Eu pensei que fosse o contrário. Antigamente as famílias eram mais numerosas, né? Mulheres tinham 12 filhos, muitas delas passavam a vida toda sem menstruar. E essas não tinham o problema da endometriose, porque começavam a ter filhos cedo, e também não paravam de ter filhos e, consequentemente, não sangravam tanto, e não tinha o problema do sangramento sem ser corrigido, sem ser limpo, digamos assim, dentro do abdômen. Mas tinham outras coisas. Mas sempre teve os casais sem filhos, ou por causa do esperma, ou por causa da ovulação, do útero, etc. Agora, é evidente que aqui a gente vê muito, e sempre se falou muito, nos casos de famílias numerosas. E, sem dúvida, porque o planejamento familiar do Brasil sempre foi voltado para essas famílias numerosas. Planejamento familiar significa atender casais que têm muitos filhos e casais que queiram ter filhos. E esta situação não é feita efetivamente pelos nossos governantes. Agora, doutor, por que as gravidezes gemelares são tão frequentes na fertilização in vitro? Eu acho que já foram mais, porque no passado se colocavam 4, 5 embriões dentro da mulher para ver se ela engravidava. Hoje, com a tecnologia avançada, se colocavam 2 embriões de mulheres até 35 anos, e a chance de gêmeos e trigêmeos vem caindo muito, graças a Deus. Porque a mulher foi feita para gestar uma vez por vez, quer dizer, um filho por vez, e não ter gêmeos e trigêmeos, correndo risco de prematuridade e consequências muito ruins, muitas vezes, para as crianças. Existe idade certa para a mulher partir para essa decisão de fazer uma fertilização in vitro? Bom, eu sempre digo que a mulher até os 35 anos, ela ainda pode tentar naturalmente. Mas depois disso, ela tem que partir para a fertilização in vitro, porque começa a cair a chance dela por causa dos ovos envelhecendo. O que eu chamo a atenção é que as mulheres busquem logo a sua fertilidade com objetividade. E chamo a atenção aqui em Natal, para que os nossos governantes sintam a necessidade de dar apoio para os casais sem filhos de baixa renda, porque essa dor é terrível em qualquer circunstância. Aqui em Natal, nós temos aqui a maternidade escola com o doutor Kleber, que realmente ele está procurando fazer um centro de fertilidade gratuita. Isso é muito bom, mas isso não é o suficiente. Nós temos que ser abrangente em toda a ação brasileira, com uma informação maior para a população. Ok, doutor Roger, muito obrigada pela sua participação. O lançamento do livro é hoje, no Ocean Palace, daqui a pouquinho, meio dia. Ao meio dia. Ok, muito obrigado. Muito obrigado, grande prazer estar aqui.